Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje eu trouxe a resenha da mulher do meu marido, da Jane Corey. Antes de começar essa resenha, se você gosta de thrillers, de resenha, já se inscreve no canal ativando o sininho de notificações e dá seu like pra ajudar na divulgação desse vídeo. E se você se interessar pelo livro e quiser comprar, vou deixar o link dele da Amazon aqui no box de descrição e você comprando, você ajuda bastante o canal e eu vou ficar muito feliz. Então esse livro aqui a gente vai ter um suspense, que na real quando eu peguei pra ler eu nem sabia que tipo de suspense que ia ser e eu acho que ele não se encaixa em nenhum, tipo assim, não é um thriller psicológico, mas também não é um suspense policial, é apenas um suspense, assim, que reúne várias coisas de suspense, vamos dizer assim. E nesse livro aqui a gente vai conhecer a Lily, a Lily é uma jovem adulta que acabou de casar com o Ed e eles acabaram de voltar à Itália, da Lodimel, porém eles não são um casal que estão vivendo esse clima de Lodimel, eles não são felizes, eles já estão tendo vários problemas no relacionamento, mesmo sendo tão cedo pra isso acontecer. E a Lily, ela é uma advogada, ela é uma advogada que tá início de carreira e ela vai pegar um caso de um cara que foi acusado de assassinar a namorada, ele foi acusado de jogar ela numa banheira com água fervendo e aí ela vai ter que defender esse cara com o primeiro caso basicamente importante que ela pega na carreira. E no outro lado a gente vai ter duas narrativas dessa história, a parte da Lily e a parte da Carla. A Carla é uma menina, uma menina acho que de uns 10, 11 anos, eu nem lembro quantos anos, que ela é filha da vizinha da Lily. E a Carla é uma menina muito peculiar, sabe? Ela é aquela menina, ela é uma menina que nasceu na Itália, então ela tem um estereótipo diferente dos americanos, não, porque se passa na Inglaterra. Ela tem um estereótipo diferente das inglesas, só que ela tem vários problemas, assim, ela sofre bullying, isso com certeza ela sofre bullying, mas ela se sente muita inveja dos outros, muita inveja do que os outros são, do que os outros têm, uns sentimentos meio bizarros pra uma criança de 10 anos ter, sabe? E a mãe da Carla, ela é uma mulher que ela vive, basicamente, ela trabalha e ela é amante de um cara com dinheiro que banca elas, então basicamente é isso. E a Carla sempre tá em casa, mas na cabeça da Carla ela não sabe que é isso que rola e tudo mais, mas ela sabe que o cara banca elas, sabe? E aí num certo ponto do livro, essas histórias vão se entrelaçar, quando a Lily acaba ficando meio de babá da Carla por um dia, elas acabam se aproximando muito, elas acabam fazendo amizade, a Carla adora a Lily e adora o Ed também, que é marido dela. E o Ed é pintor e ele usa meio que a Carla de luz inspiradora, então ele faz quadros pra ela e ela se sentir bonita e tudo mais. Então elas têm essa amizade, todos eles, e aí a gente vai ter, na metade do livro, um salto temporal. E é um salto temporal grande, vai ser de uns 10, 12 anos, eu não me lembro, mas vai ter um salto temporal grande. E o que vocês têm que saber, né, porque eu não vou ficar dando spoilers, é que depois desses 10 anos, a Lily já vai ser uma advogada de sucesso, vai ter muitos casos, ela vai ser sempre chamada, e a Carla é uma mulher super bonita, totalmente sem aqueles bullying da infância e tudo mais, se não mais tem a ver com ela, ela é uma mulher que todo mundo olha, é tudo que ela queria ter sido, e nesses 10 anos elas acabaram seguindo suas vidas, né, vidas opostas e tudo mais, mas o que vocês têm que saber é que depois desses 10 anos elas vão se reencontrar. E aí, galera, e aí que a história fica mais pegada, sabe? Como é um suspense, eu não posso falar muita coisa, porque eu não gosto de dar spoiler nenhum, mas é um livro com muitos plots twists. Apesar de ter muitos plots twists, eu vou falar que não são plots twists super, nossa, meu Deus, não são surpreendentes, sabe? São plots que você já imagina que poderiam acontecer, então quando acontece você não fica tão surpresa, mas ainda assim são plots muito bons, é uma história muito bem construída, os personagens muito bem construídos, tudo que leva ao assassinato do Ed é muito bem feito, entendeu? Então por mais que você ache meio óbvio porque ele morreu ou quem matou e tudo mais, ainda assim é uma trajetória muito boa que me ganhou, como eu disse, eu dei 4 estrelas, e eu só não dei 5 por conta desses plots, né? Não serem tão surpreendentes assim, mas a escrita da Jane Corey é sensacional, eu já quero outros livros dela, gostei muito de tudo, assim, até os personagens secundários são bem aproveitados, muito bom esse livro. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa resenha, eu não pude falar tanto desse livro pra não entregar, né? Porque como é um livro que mexe com... como é um thriller, é difícil já fazer sem soltar nada importante, né? Então eu sempre faço meus vídeos sem spoiler nenhum, então eu tive que só falar um pouquinho da sinopse, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo!